Hoje eu quero te ensinar a fazer um delicioso burrito, dos melhores, sem grandes complicações. Mas antes, eu vou te ensinar nesse vídeo a fazer a tortilha, afinal a gente quer fazer um burrito do zero. Então com vocês, tortilha de trigo. Vambora, vamos cozinhar. Tortilha de trigo. E realmente, assim ó, coisa de uma hora, você faz uma penca de tortilha, funciona, deixa armazenado, vai comer burrito o mês inteiro. Receita muito simples, pouquíssimos ingredientes. Todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, já se inscreve no canal, ajuda a gente aí, deixa um like. Conteúdo gratuito pra vocês, sua inscrição também é gratuita e pra gente, vocês não fazem ideia do quanto ajuda. Água morna, tá? Não pode estar quente, então é rapidinho, já era. Bateu, tirou. Vou deixar aqui, vou pegar o sal e vou misturar aqui na farinha. Pode ser com a colherzinha. O clássico é feito com milho. A gente tá fazendo com trigo agora pra ajudar vocês, porque fazer com milho é um pouquinho mais complicado. Existem mais processos envolvidos, mas eu prometo que eu vou trazer essa receita aqui no canal pra vocês. Depois disso, eu vou colocar a água, vou colocar de uma vez mesmo, vou colocar já o óleo também e aí, sem mistério nenhum, mexe. Vai chegar o momento que você vai precisar sovar. Então aqui ó, tira e aí ó, vai trazendo aqui e vai sovando. Não precisa sovar muito, tá gente? É uma massa super tranquila de manipular e de preferência, quando você for manipular a massa de pão, sempre deixa uma mão limpa. Então utiliza apenas uma. Caso você tenha que pegar alguma coisa, buscar um objeto, você tem uma mão limpa pra manipular. Seguinte, o que a gente precisa dar pra essa massa agora é meia hora de descanso. Por quê? Pra gente conseguir que o glúten se desenvolva, a ponto da minha massa não se rachar por inteira e eu vou mostrar na sequência pra vocês. Então aqui ó, depois de misturar muito bem os ingredientes, o que a gente vai fazer? Vou utilizar o mesmo bowl que tava a farinha. Ó, foi a bolinha aqui pra dentro, vou pegar um tecido. Não pode estar seco, senão a gente resseca a superfície da nossa massa. Vou umedecer. Ó, deixa bem molhado, depois ó, dá uma torcidinha. Ele vai ficar bem úmido e aí coloca por cima da massa. Meia hora, já volto e a gente vai jogar a nossa massa pra fritar. Tá, fechou. Meia hora se passou. Quero mostrar uma coisa pra vocês, chega aí. Olha como minha massa tá elástica e olha o ponto de véu que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo que a massa fica translúcida e ela não rasga. Você tem duas opções aqui. Ou fazer isso de dividir a massa, ou pegar uma balança, vai pesando as bolinhas e enfim, tá? Isso daqui facilita. Então faz um corte aqui no meio, faz outro. E aqui, como eu vou ensinar burrito pra vocês no próximo vídeo, eu não vou dividir mais. Eu vou deixar a minha folha um pouquinho maior. Então aqui ó, pegou as bolinhas. A gente vai fazer esse movimento aqui na bancada pra ficar com a superfície lisa. Eu vou dar 10 minutinhos de descanso pra ela agora, pra gente abrir. Então tá aqui ó, nossas bolinhas. Certo? 10 minutinhos. De novo, pano úmido. Tampou pra não ressecar a superfície e a gente já abre e põe elas pra fritar. 10 minutinhos. Já dá pra abrir. Vou colocar farinha na bancada. Vou pegar uma bolinha aqui. A gente abre a princípio com um pouquinho na mão. Não precisa colocar muita farinha, tá? A massa não é o tipo de massa que fica grudando. E aí a gente começa a abrir. Se você achar necessário, você pode ir colocando um pouquinho mais de farinha. Olha só, massinha aberta. Não precisa ficar milimetricamente perfeita, redonda. E eu acho até que tem um charme especial quando ela fica meio irregular. Gosto. Vou aquecer minha panela. Como eu fiz poucas, eu vou abrindo e já vou colocando ali. Pegou o disquinho, só colocar aqui na panela. Gente, eu virei aqui, já tá bom. Por quê? Quando eu montar o burrito, eu vou enrolar ele e vou voltar um pouquinho pra salteza. Então, se você, nesse primeiro momento aqui, deixar a massa muito dura, uma que você, na hora de enrolar, vai quebrar o burrito. E você já vai ter cozido ela por completo nesse primeiro estágio. Não faça isso. Tortilha prontinha. Agora é o seguinte, na hora de armazenar, que não é o caso meu agora, porque eu vou acabar utilizando ela nesse momento mesmo. Você vai colocar isso dentro de um plástico, vai pra geladeira. Cara, isso daí dura pelo menos 10 dias tranquilo. E no próximo episódio, a gente ensina a fazer o burrito. Pra não perder todos os episódios dessa série que a gente vai lançar aqui no canal, já se inscreve. E eu vejo vocês na próxima. Valeu!